Ah, é hoje que eu descubro o segredo daquelas garotas ali, eu acho que é minha mamãe e a She-Hulk, o que será que elas tão fazendo, deixa eu ver, elas tão dançando, ah, eu vi bem devagarinho ali dentro, e ninguém pode descobrir o segredo delas, na verdade eu vou descobrir o que que tá acontecendo, Oi mamãe, oi She-Hulk, ah, duende, não, hahaha, garotinho, você foi pego, ah, tudo isso era um plano pra me capturar, ah, duende verde, ele tá prestes a capturar o meu filho, não duende, eu não te fiz nada de mal, Aí irmão anda, toma a straisola pra mim, filho entra no carro, filho entra no carro, rápido, rápido, ele vai levantar, ele vai levantar filho, cala, vai filho, vai filho, corre, Não, eu não posso perder a Ferrari Não, filho A Ferrari tá aqui Filho, você tá no mar Eu vou te salvar, filho Eu vou te salvar, pega na minha teia Eu tô te puxando Vem, 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 vem Vem, filho Pronto, papai Olha só, você me salvou de todos aqueles tubarões ali embaixo Nossa, eu achei que não tinha dado tempo Mas ainda bem que deu tempo pra eu mostrar que eu sou o Homem-Aranha Ei, papai Olha só Toma essa, tubarão Ai, peraí Aqui Toma, tubarão Toma, toma, tubarão Yeah Eu não sei se eu devo confiar no meu papai Ué, filho, por quê? Doente verde falou que você era do mal E você queria fazer planos para dominar o mundo Ainda mais com a minha ajuda que eu sou o seu bebê Eu acho que eu não devo confiar em você não, papai Filho, olha pra minha cara Eu por acaso tenho cara de vilão? Eu sou super-herói? Eu sou o Homem-Aranha, cara Eu faço parte dos Vingadores Você acha que os Vingadores iriam... Fica longe de mim Eu tô com medo de você Eu vou fugir Eu vou fugir pro Jetsky O meu filho tá completamente louco Fugir do papai Ele tá lá no farol Quer saber? Eu vou fazer uma reunião com o doente lá na cidade Eu tô todo bugado nesse Jetsky Ai, cheguei com o estilo O doente, o doente, o doente Doente? Essa é nossa reunião e meu pai não pode saber Você acha que ele é do mal? Ai, não, não, não Tá bom, tá bom Eu faço o que você mandar Nós precisamos de um plano pra derrubar o meu papai O que você sugere? Eu entendi Eu vou subir num prédio Ele vai tá salvando qual garota que você vai raptar e colocar lá? Eu vou subir num prédio Eu vou subir no prédio Eu vou subir no prédio Porque ele é do mal e vai dominar o mundo É, eu devo confiar em vilões Eu sou muito bobo Ai, ai Como é bom estar tranquilo com o Homem-Aranha Alguém está precisando de ajuda Nossa senhora, eu não acredito Tem uma velha prestes a morrer Filho O que você tá fazendo aqui embaixo, filho? Ai, pobre Ai, tem medo do meu pai Esse é o nosso Esse é uma velha já Eu vou ter que, peraí Eu vou ter que subir aqui Ai, peraí É a tia May do Miles Morales, filho Ai Ei, moça Você precisa de ajuda? É que quer dizer É lógico que precisa, né? Peraí Olha só Deixa eu ir da May na beirinha aqui Beleza Segura na minha mão Isso Ótimo Aqui Toma Eu vou te derrubar, papai Filho 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 Filho, mas eu nunca falei isso Volta aqui Seu peixe Filho 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 Eu nunca falei isso, moleque Isso é a malabra do Duende Verde Ele tá tentando te manipular Ele é uma má influência Papai Será que amigos assim São má influências? Eu não tinha amigo na escola Eu resolvi ser amigo do Duende Você errou demais, filho Você tem que buscar melhor as suas amizades O Duende Verde é um vilão Agora Eu acho que eu e você temos que nos unir pra deter ele E salvar a cidade de toda vilania errada A gente pode se vingar do Duende Derrubando ele de algum lugar, filho Sim Eu vou pegar o pau do Duende Pau do Duende É isso aí Agora papai vai precisar que você diga aonde que ele A última vez que eu encontrei ele, papai Ele falou que ia no pia Aproveitar com a sobrinha da tia mãe Safado Tá na hora da gente virar a família aranha Volta a família aranha Papai Com a força do vento, água, terra e gelo E teia Teia A tatuagem da aranha Ela achou e ela achou que eu estou trabalhando Mas ela viu a tatuagem da aranha Vamos lá Olha tudo, mas ela precisa nem contar Hoje estamos chegando Vou ter que buscar o ladinho Espera aqui Espera aqui Vai 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 Papai You're at a base O que é o Spiderman? Chegamos doente Chegamos doente O seu filho está próximo Cadê você, seu vagabundo? Bandido Vamos na terapia, papai Bora Filho Rapai Que música é essa? É uma música indiana! Ah tá! Papai! É uma música indiana! Papai! A mulher tá dançando ali! É uma música indiana! É uma música indiana! Mas que... Mas que baixaria! O que é isso? Mas que pouca vergonha é essa, gente? Espera aí! E enquanto? Que música é chata, papai! Enquanto eu te amei! Estava passando por necessidades A sobrinha dela está sarrando o duende! Filho! A gente não pode deixar de fazer isso no nosso canal de família! Com certeza não, papai! Acabou com essa faixa! Mas por que o duende tá com essa posição? Que nojo! Nossa, galera! Muito nojento! Vamos acabar com esse nojento! Duende Verde! Toma! 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 Olha meu soco! Papai! São meu forte! Yes! Yes! Mais uma vitória da Família Aranha! Muito obrigado a todos que curtiram Aventura! Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!